Arrancaram em Tóquio esta segunda-feira negociações entre o Japão e a União Europeia sobre uma parceria económica. No topo da agenda estão discussões sobre cortes ou eliminação de taxas em produtos agrícolas, alimentos e automóveis, entre outros. A Europa quer liberalizar o comércio de produtos agrícolas e de alimentos, como o queijo ou o vinho. Já o Japão quer ver eliminadas as taxas nos produtos eletrónicos e nos automóveis. Os cinco dias de conversas com a União Europeia acontecem depois de o Japão e de outros 11 países do Pacífico terem acertado os termos da parceria transpacífica, um acordo de comércio livre que foi assinado mais tarde do que era esperado. Tal atraso afetou também as conversas com a Europa, que assim não devem ser concluídas antes do final do ano, como previsto.